Salve, salve, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Confesso pra vocês que eu acabei de entrar no jogo, nem sei se deu certo as coisas aqui ou não, mas a gente vai ver. Olha lá, olha lá, deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu, eu acho que deu certo, pessoal. Eu acho que os dragões cresceram, meu Deus do céu. Ih, caraca, peraí, 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 peraí. Deu uma confusão aqui, galera, porque os rock drakes que cresceram aqui, na verdade, e eles são gigantescos, tá? Eu vou tirar alguns aqui, eu não vou tirar todos, porque eu sei que não pode tirar todos, tá? Porque senão reseta a parada das wyverns aqui. Ih, caraca, tá aqui, ó. Tem uma wyvernzinha aqui. Deixa eu ver como é que tá o seu estado, minha filha. Tá, já tem a opção de growth aqui, galera. É o que importa, tá? Vou tirar esse drake daqui. E é isso, galera. Tão vendo que elas estão com um punhozinho verde? Pois é. Significa que deu certo. Hoje a gente vai ter um vídeo repleto de coisas legais, tá? E vamos lá, pessoal. Crescer foi! Eita, pega, véi. Olha o dragãozinho ali. Caraca, mano, que massa. 3, 2, 1 e... Não, vai demorar, vai demorar. Olha que louco, gente. Tem um dragão aqui em cima. Cara, isso aí é novidade pra mim. Calma lá. Eu não vou fazer com o outro aqui, porque o outro drake tá em cima, gente. Então eu tô com medo de tirar o drake e resetar o status dele ali. Mas acho que deu boa, tá? E, pessoal, a gente já fala aqui sobre a nossa base e tudo mais, tá? Então vamos que vamos. Vai, carinha! Será que tem algum status aqui? Ah, tá escrito aqui 20 segundos. Beleza. Cara, ó, tem um outro dragão aqui. Esse dragão aqui parece que é maior do que o outro, né, gente? Não sei por que eu acho isso. Mas, ok. Aquele ali é o nível maior, se eu não me engano. Nossa, onde que eu joguei você, meu amigo? Já vou colocar ele pra crescer também, gente. Vai demorar mesmo, né? Ó, quantos segundos? 5, 4, 3, 2, 1... Oxe, como assim, galera? Oxe, peraí, peraí, peraí. Ele é desse tamanho mesmo, galera? Como assim? Ô, ô, ô! Eu jurava que ele ia virar um dragão grandão ainda, gente. Tá, mas tudo bem. Ah, ele virou um juvenil. Entendi, galera. Agora a gente vai ter que entender como que a gente faz pra saber, como que a gente faz pra upar ele pra um dragão adulto, né? Afinal de contas... Tá, o juvenil é legal e tal, mas a gente queria o dragão adulto. Eu acho que eu posso tirar o Rock Drake daqui. Por via das dúvidas, eu vou esperar um pouquinho, tá, gente? Vou esperar mais 20 segundos aí, sem pressa. E enquanto isso, galera, gostaria de pedir o like de vocês, né? Tem que esperar 20 segundos, dá o tempo de você deixar o likeão aí. Ativar o sino, confere e está ativo o sino, né? E é isso aí. Uou! Beleza, gente! Ó. Eita, pega, véi! Nossa, vocês viram isso, gente? A velocidade desse dragão? Ah, ele não pode, galera. Por que ele não pode? Tá, peraí. Deixa eu tirar esse drag daqui. Você se acalmou aí? Bônus de casal, galera. Nice, tá? Ah, deixa eu recolher aqui as carnes, porque eu vou usar isso. Deixa eu só tentar puxar isso aqui de volta. Tá. Então, beleza, cara. Se você não quer entrar aqui na nossa Pokébola, então me siga. Mas eu já vou colocar aqui a distância mínima, tá? Porque tu é meio insano, cara. Ele é muito rápido, galera. Vocês viram, né? Ó. Vem, vem, vem. Coloquei distância de acompanhamento mínimo. Que isso, galera? Cara, de verdade, galera. É perigoso a gente perder ele de vista, cara. Olha ele aí, olha ele aí. Parece que até que ele está crescendo, né? Eu vou deixar ele aqui, gente, para a gente não perder ele mesmo, tá? E agora eu tenho que saber como que eu vou fazer essa criatura crescer mais ainda, tá? Como que eu vou fazer? Eu dei uma estudada aqui no mod, galera. Caraca, mano. O negócio é surreal. Não é tão simples quanto a gente imagina literalmente, tá? Por quê? Porque, primeiro, eu não consigo recolher essa criatura. E isso, para mim, já é bizarro, tá? Ele não aceita ser recolhido pela Pokébola aqui. Segundo, galera, Para eu evoluir essa criatura, não é simplesmente eu querer. Eu tenho que ter uma outra criatura porque ele faz uma espécie de fusão. Meu! Que doideira, cara. Com qual criatura? Ele faz uma fusão com outra criatura. Se eu não me engano, gente, ele faz uma fusão com a criatura de água. No caso, vai ser um dragão, né? Um Hattling de água. Nossa! Aí vai ser doido o negócio. Por quê? Porque aí, então, eu vou precisar fazer, primeiramente, esse... Peraí, peraí. Esse dragão aqui, no caso, de água. Deixa eu ver se eu posso fazer. Cara, pior que eu não tenho o Luminescente Water. Então, beleza. Ó, tem dois cristais aqui. Deixa eu ver o que vem. Oh, poderia vir, né? Luminescente Water. Mas não veio. Então, eu vou ter que fazer duas coisas, galera. Primeiro, domar uma criatura de água luminescente. Vocês vão entender por quê já, já. E... Daí, fazer o bosta. E pra isso, eu vou precisar de uma criatura de raio muito forte. Eu vou... Na verdade, uma não, galera. Eu já percebi que a gente precisa de várias aqui, porque não é fácil. Vocês já viram que a gente se ferrou, né? Eu tenho um Carno muito forte, que é um Carno Light. Nem foi domado nível máximo. Mas Carno é meio... É meio fraquinho, né? Então, eu não sei, galera. Não sei, tá? Mas hoje, em específico, com certeza, eu vou querer fazer farm com os nossos Rock Drakes, que são gigantes, galera. Eles são muito grandes mesmo, tá? Eu tenho aqui quem? Eu tenho o Thunder Drake, que é esse cara aqui. Ah, eu tenho o Dunkle's Teus que voa também, né? Mas, ó... Vou dar um spoiler aqui, ou mais ou menos, tá? Ele não é muito bom, galera. Eu já testei ele em off, tá? E são os três Rock Drake que eu tenho. 194, 190 e... 40. É, 194 de gelo aqui me parece uma boa opção. Mas, como a gente quer enfrentar já uma criatura de água, galera, aí o negócio é louco, porque criatura de água, a gente vai conseguir... Como? Né? Derrotar com criatura de raio. É isso que eu queria dizer. Enfim, pra fazer a sala do Rock Drake, galera, que é o Dragão da Rocha, eu acho que eu vou precisar de... Gema Vermelha. Hum, e agora? Eu sei que tem uma bancada que a gente consegue produzir. Aqui, ó. Acho que dá, hein? Vamos fazer aqui. Eu acho que eu preciso de 30, se duvidar. Vamos ver. Fire Essence, Lightning Essence. Eu não tenho. Tá tudo aqui comigo, ó. Tem um monte de essência aqui. É, e eu preciso domar os bichinhos de luz, gente, pra produzir tudo isso aqui pra mim, tá? Vamos fazer... Dá pra eu fazer dois, velho. Cara, é muito caro isso aqui, na real. Sela de Dragão da Rocha. Ela é feita na Smite. E a melhor forma, galera, é matando as Jerboas, na verdade, tá? Ó, Dragão da Rocha, na verdade, é aqui. Quantas pedras que eu vou precisar? Não sei se vale a pena, velho. Vai demorar muito isso aqui, hein? Mas não seja por isso, pessoal. Coloquei aqui dois tótens de Jerboa pra gente fazer um mini-boss, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o de Fire. Eu coloquei um de Lightning lá na frente e tem mais um de Stone pra gente fazer daqui a pouco, tá? Qual que vai ser a minha estratégia pra esse bicho, galera? Eu sei. Fogo não tem vantagem contra Raio. Mas essa Lagartixa aqui, ela é tão forte, galera, que se eu ficar aqui, ó, soltando bolinha, ela vai destruir esse negócio aí em dois palitos, velho. Ô, cara, tem um comp aí, me enchendo as paciências, velho. Ó. Fala aí, comp. Deixa eu ver quantos segundos faltam. Seis segundos, eu queria deixar, ó, certinho pro Cocôzinho sair ali, ó. Isso. Aí, ó, pegou, pegou. Eu vou ficar parado, velho. Se bem que a Jerboa é meio esperta, né? Mas é só a gente andando, galera. Sinceramente, ó, a Jerboazinha é um boss fraco. Tá certo que bosses grandes não pegam, não matam ela, né? Mas nesse caso aqui, a gente consegue dar conta do recado, tá? E lembrando que a minha Lagartixa, galera, nem o Fortuna ainda, tá, ó. Dá pra upar mais ainda. Mas eu acho que nem compensa o... Não, compensa sim. Eu ia falar que não compensa o pau dando de fogo dela. Compensa sim. É bichinha esperta, ó. Ela não quer vir atrás, não, ó. Não quer vir atrás, não, né, minha filha? Vem, ó. Tá pegando, ó. Tá pegando. É isso que importa. As Jerboazinhas aqui que ela vai dropar podem vir. Vai morrer tudo. Olha que legal, velho. A gente pode simplesmente ir andando. Cara, pior que ela recuperou toda a vida, né? Isso aqui não foi legal não, hein, parceiro? Por que parou o ataque? Aê. Não sei se vai dar... Ih, pior que a outra Jerboazinha deve ter spawnado, galera. Tá, pelo menos ela tem bastante vida. A minha estratégia aqui era usar, na verdade, uma criatura de pedra, galera. Que seria ou Argentavis ou até... Ahn... Alguma outra criatura nossa. Ó, aqui ele bate bem. O problema é quando ele começa a recuperar a vida, né, ó. Sai, sai. Fica rodando, galera. É a melhor coisa, ó. Porque daí ele vai tomando muito dano, tá? Ó, não tô conseguindo acompanhar. Já foi metade da vida, ó. Não é tão rápido, mas... Essa criatura aqui, ela é... Mais ou menos boa, tá, gente? Porque naquela bancada que a gente criou ela, tem criaturas melhores, beleza? Ah, ela recuperou tudo de novo, cara. Como assim? Oxe. Ó, não era pra recuperar tão rápido assim aí. Tá roubado, hein? Galera, confesso que foi zoado isso aqui, tá, ó. Conseguimos. Beleza. E era uma criatura de fogo, tá? Aí que tá. Fogo contra fogo não dá nada, né? Então, assim, foi bem devagar. A gente tinha que bater com mais força lá nas Jerboazinhas quando ela spawnava. E beleza. Se eu não me engano, a outra que eu coloquei ali foi uma criatura... Inclusive, me siga agora, tá, ó. Foi uma criatura de raio, galera. Aí eu vou com o meu... Deixa eu ver o meu Megatereon, que eu acho que vai ser muito mais fácil, tá, ó. Deixa eu chegar perto lá só. Ó, ela vai ficar 11 minutos aqui ainda. Tem que correr ainda, ó. Megatereon de Stone. Vai descer a pedrada lá, gente. Vai ser bem mais fácil, tá? Espero eu. Vem cá. Opa! Vem cá, só vi o neutro. Pedra... Ah, mano. Essa lagartixa é muito sonsa, velho. Na moral. Vai, minha filha. Joga fogo nela. Tá, enfim. Ele tava dando dano, agora não tá mais? Tem de nada, velho. Vamos, cara. Pedrada no bicho aí, ó. Meu Megatereon destrói, galera. O Megatereon destrói, tá, ó. Só que eu não tô conseguindo acertar com violência aqui, não, velho. Pera aí. Vira. Isso. E um ponto aqui de dano. Vamos adicionar. Eu tava confundindo o Megatere com o Xalicotere com a pedrada, gente. Aqui não tem pedrada, não. Olha que bicho burro, galera. Na moral, velho. Ó, ataca esse alvo. Vamos, cara. Solta o fogo aí. Bom. Vai eu, galera. Ó. Começou a acertar um foguinho ali. Na verdade, o Elemental Stone que tá batendo. O bicho não tá ajudando em nada ali. É o negócio de pegar criatura com classe de vantagem, tá? Me falaram aí que vale bastante a pena domar um Rex, galera. Ó, recuperou toda a vida, velho. Esse aqui é muito ruim, tá? Esse aqui realmente é muito ruim. Essa lagartixa é muito besta, gente. Eu não gostei dela. Tá, ele recuperou toda a vida. O nosso primeiro fight foi bem podre, galera. Então vamos tentar melhorar esse aqui agora, tá? Ainda tá cheio de Jarboa ali. Quer saber, velho? Vamos bater nas Jarboa aqui, ó. Lagartixa, eu tô com medo que você morra, tá? Sendo bem sincero. Com medo que a lagartixa morra, galera. Que coisa, hein? Vamos descer a bordoada, galera. É isso aí. Não tem muito segredo, tá? Caraca, velho! Do nada aqui um T-Rex Alpha, mano! Sai fora, velho! Ih, galera. Ih, galera. Deu ruim. Deu muito ruim, velho. Do nada me aparece um T-Rex Alpha. Que beleza, hein? Tá, T-Rex. Se você pelo menos ajudasse eu a matar ele. E a lagartixa não faz nada, galera. Isso que eu tô em choque ainda, cara. Vai, T-Rex. Mata esse bicho aí, cara. Caraca, galera. É hora de dar tchau, hein? Ei, Raptor. Sai fora, Raptor. Cara, treta comigo mesmo, hein? Bom, pelo menos eu não tô apanhando aqui, gente. Eu tô bem de boa, tá? Mas por essa, de fato, eu não esperava. Corre, Berg! Beleza, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ai, caraca, velho. Nossa, ele é muito rápido. Pega ele, T-Lacoléo. Monta antes que eu morra. Boa! É isso, galera. T-Lacoléo é o monstro matador aqui, ó. Ah, mas tem desvantagem aqui. Na verdade, não tem vantagem contra a raia. Não tem, galera. Mas bate muito mais. É isso aí. Vamos matar o T-Rex Alpha aqui. Depois eu penso no outro, tá? E é... Ai, caraca, velho. Impressão minha não tá dando dano na Jarboa. Eu acho que não tá dando dano. Vamos tentar matar o T-Rex aqui, galera. Jarboa de menos. Qualquer coisa eu refaço ela, tá? É a vida. Ai, ai. Cara, um T-Lacoléo não dá dano é sacanagem, né? Eu nunca duvidei dessa Argentavis, galera. É isso, tá? Conseguimos farmar aqui com ela. Perfeito, gente. Matou facinho aqui a Jarboa. A gente quase morreu. Mas eu tive que upar um pouquinho de dano nela. Não tem problema, porque dela fica uma farmadora melhor ainda. Mas isso aqui, galera, é uma criatura típica de farm, tá? Vai ser muito usada pra gente fazer a nossa base. Mas deu certo. Muito bom. Muito bom, tá? Agora é só uma questão de tempo, pessoal. Então ainda hoje eu vou fazer um farm de Rock Drake. Pelo menos com um deles, tá? Com os mais fortes ali. O nível baixinho eu acho que eu não vou querer fazer. Opa. Pega isso aqui. E também, galera, eu vou domar uma criatura de luz de água, tá? É isso que eu quero fazer. Então, antes de mais nada, ó. Todo mundo que for pequenininho, que eu não quero que vá pra bancada. A gente simplesmente tira daqui e coloca Jarboazinhas que estão aqui. Essa. Peraí. Essa aqui que eu quero, né? A Lightning Jarboa. Consumir. Boa, domei. E cadê a outra que é essa? Ó, Lightning Jarboa ali. Tá ali, né? A gente não usa ela pra nada. Consome a outra. Jarboa Nature. Nature? Não era de fogo, não? Ah. Nossa, eu tinha uma Nature no meu inventário. Por quê, galera? Mas é essa aqui que eu quero, ó. E quando não tem espaço na frente, ele não deixa eu consumir o item. Aí. Boa. E agora eu venho aqui, coleto as três. E todas elas vão começar a produzir muito, galera. Essa aqui não foi, velho. Eita, nós vamos de novo, hein? Elas vão produzir muita essência aí dos seus respectivos elementos, tá, galera? Lembrando que não é o luminescente. O luminescente a gente precisa criar criaturas de luz. E agora sim, pessoal. É só a gente esperar. Boa, né? Aleluia, galera. Conseguimos fazer uma cela de Rock Drake, tá? Ainda tá produzindo ali mais gema vermelha. Depois, com o tempo, a gente vai pegando mais, tá? Ó, esse Rock Drake de gelo que eu tenho é o mais forte, tá, galera? É o nível mais alto. E também tem o de Lightning ali que parece... Não. É o Thorn Drake aqui. Parece ser uma boa opção. Vou levar ele pro farm com certeza, tá? Então, agora a gente tem dois objetivos, tá? Primeiro. Cara, será que ele mata a gerboa? Ah, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou spawnar essa gerboa por aqui. Se o Rock Drake matar ela, beleza. Se ele não matar, paciência, galera. Fica pra alguém matar aí ou ela suma depois. Não tem problema, tá? Mas é um Rock Drake lindo, galera. De gelo. E antes de mais nada, vamos ver se ele tem alguma skill. Opa. Ah, ele fica invisível, né? No princípio, ele não tem os ataques de gelo que a gente gostaria, né? Mas tudo bem. Dano de... Nossa, galera. Olha isso, cara. Perceberam a diferença desse Rock Drake pra um Rock Drake normal? Digamos assim. Ele ataca muito mais rápido. Muito. Infinitamente mais rápido, ó. E ele parece ser fraco, galera. Mas é que ele não upou ainda, tá? Vou upar 15 níveis aqui. Ó, já aumentou bem o dano dele. Vai matar o Stegão aí com facilidade. Lembrando que a gente não tem vantagem contra ele, né? Afinal de contas, é uma criatura banilona. Mas tô feliz, galera. O Rock Drake aqui me parece uma criatura bem bacana. O que drena rápido dele é a estamina, ó. Então seria bom a gente pensar em dar alguns pontinhos de estamina nele. Também percebi que a vida dele é meio baixa. Então vamos pensar nisso também. E tá ali, galera. A criatura de pedra já agrou em mim. Ó. Ele não tem dano diminuído contra... Ah, não. Tem sim. A gente tem vantagem contra ele. Mas eu acho que o Rock Drake nem acerta ele, né? Cara, até acerta. Mas com esse daninho tão ruim, né? E ele tá batendo um ali, ó. Tá. Na verdade... Ah, o Elemental Ice tá dando um nele, né? O que, galera? Por que que esse cara veio com 80 mil de vida? Ah, deixa quieto, mano. Oxe! 80 mil de vida quer o quê, mano? 80 mil de vida deixa pra lá, né? Eu que não vou ficar duas horas ali batendo nele. Como eu falei, gente, quero criaturas de luz. Criaturas de luz a gente vai encontrar facilmente aqui na praia. Na verdade, elas aparecem de forma bem aleatória, né? Olha aquela Carbonemys azul, vamos ver. De água. Eu tenho desvantagem contra água nesse caso, eu acho. Aí, ó. Vou acabar apanhando aqui. E o Rock Drake, galera, bate muito rápido. Isso eu gostei bastante, mas ele não é tão forte, né? É uma criatura, assim, mais forte do que o normal, mas... Sem exageros. Eu tô achando que ele é mais forte por ele ser rápido e nem por ser um Rock Drake, sabe? Achei bem bom isso, tá? Ó, prontinho. Tá batendo um meia-cinco, né? Vou passar um dano pra ver. Ó. Oxi! Ah, um meia-cinco é quando ele tá em desvantagem, galera. Então, ele é bem fortinho mesmo, hein? Pela velocidade que ele ataca, gente, ele é fenomenal, na real, ó. Vamos lá. Mas o de gelo, galera, eu acho que é a classe mais, assim... Não é a mais, mas é uma classinha bem sem graça, né? Eu prefiro criaturas de fogo, nature, às vezes pode dar torpor, né? Então, vamos ver. Ó, show de bola. Adoro matar Bronto, galera. Não só pela questão do XP, mas eles deixam um loot bem legal também, né? Deixa eu ver se é um bichinho de luz aqui. Não, não. Oi, que chorn, velho. Sai fora, eu te odeio. Temos 10 níveis. Eu acho que eu vou upar tudo em dano, tá? E eu quebrei minha armadura aquela hora. Já vou recuperando aqui também, tá? Deixa eu ver. Mais algum bichinho de luz. Não, né? Beleza, galera. 3, 7, 9. Eu vou... Agora já vou partir para um próximo farm que vai ser com o Thornhawk Drake. Por quê, galera? Porque esse me parece ser mais interessante, tá? Uma criatura de poison. É, de poison não. De nature. Mas que pode dar algum daninho de poison. E é nessa expectativa que eu estou, tá? Ó. No princípio, ele tem aí as mesmas skills que o outro, né? Ou seja, nada de muito insano. Um Dairy Wolf Ice. Deixa eu ver se ele dá torpor. No princípio, não. No princípio, não dá torpor. Mas ataca tão rápido quanto. Isso é bem bom, tá? 230? Cara. Vai. Destrói agora. 300. Nice. Tem um lobinho xarope me atacando aqui, hein, véi? Ó, peraí. Deixa eu dar um rolê aqui. Tá, pega, véi. Um lobinho de gelo ali, hein. Encrencou comigo, hein? Deu ruim quase, hein? Tá, peguei algumas coisinhas aqui. Vou até colocar esse chapéu horroroso aqui, que eu acho feio pra caramba, mas já me ajuda. Ih, vamos matar esse lobinho, galera. Lobinho encrenqueiro de Ice aí. O Ice tem vantagem contra a Nature, né? É por isso que a gente está sofrendo contra ele. Ó, um bichinho de luz aí, galera. Tomara que seja de água. Tomara, tomara, tomara. Peraí, não consigo ver. Pluma luminosa. Ah, não é de água. Eu preciso de uma dessa, só que sendo de água, tá? Vamos procurar. Pessoal, é o seguinte. Eu estou usando a estratégia simplesmente de ficar voando. Plainando, melhor dizendo, né? Com o Rock Drake. E seguindo aqui, beirando aqui alguns locais, né? Não me afastando muito pro meio da ilha. Eu acho que dá boa. Sabe por quê, ó? Porque é aqui que a gente encontra, ó. Cão da Lua. Moslight, que é aquela criatura, tá? E elas têm nomes diferenciados, gente. Isso que é legal, tá? Então, por exemplo, temos o Cão da Lua. Moslight, que seria aquela criatura que boa, né? Que eu esqueci o nome dela. Mas, enfim. Aí a gente tem a Lagartixa Luminosa, né? Também, que seria uma opção. Olha isso, velho. Tá, pega, mano. Como é que doma um bicho desse? Enfim, daí eu vou procurando elas por aqui. Ah, caraca, galera. Não acredito. Olha isso, mano. Aquatail. Falei que o nome é diferente? Galera, eu vim escalando a parede aqui e encontrei o bichinho. Perfeito, tá? Eu acho que não tem nada. Na verdade, tem coisa boa aqui, sim, tá? Ó, selinha de ave de terror. Eu tenho alguns lá. Eu vou levar. Kit de escuba. Nunca se sabe quando que a gente vai precisar, né? Ih, que lindo, galera. Aquatail. Dá até um dozinho de deixar essa criatura presa depois, né? Mas fazer o quê? Eu vou fazer depois um farm, galera. Meio geralzão. Só pra domar essas criaturas luminescentes, tá? Ó. Aqui vai ser bem fácil de domar ele. O problema é que ele meio que voa, né? Ó. Ô, volta aqui, rapaz. Boa. Enveneno, coitadinha. Ó, eu acho que ele já vai cair logo mais. O legal é que ele nem... Tá nem aí pra nada, né? Ô, Moslight, você tem que ser um pouquinho mais rápida, cara. Beleza. Beleza. Temos que... A ideia é prever o caminho da criatura, galera. Pra... Pra jogar onde ele vai andar, ó. Então, por exemplo, o carinha não passou por ali. É, o Moslight, galera. É bom, né? Mas, às vezes, a gente tem que pensar numa estratégia melhor quando a criatura é passiva. Ou seja, quando ela vai correr só de você. Seria excelente fechar ela num lugar e... Tacar ela e porrada, né, ó. Encurralar ela de alguma forma, né? Assim, ó. Ih, já era. Boa. Ração básica, boa. Ainda bem que eu tenho ração aqui. Senão não ia dar boa. Aê. Raçãozinha. Acho que ela vai comer isso aí. Fechou, galera. Fechou! Tá lá, Aquatail. E, objetivo cumprido, teremos agora a essência luminescente de graça na nossa base. Olha o macaquinho ali, galera. Dodofire, não. Não era isso que eu tava olhando, não. Enfim. Ah, caraca, galera. Objetivo cumprido, hein? Que doideira. E eu não... Opa, que é. Tá pega, velho. Tá apanhando aqui do Raptor. Deixa quieto, mano. Deixa abaixo essa parada aí, hein? Mas, ok, galera. Vamos pra casa. Tem bastante criatura bonitinha, galera. Sai daí, meu. Tem um Teresino aqui, ó. Nature. Teresino é uma criatura legal de domar. Ah! Do Stalker, galera. Que bacana, hein? Mas, ok. É isso. Vamos pra casa. Tá aqui, então, o nosso Aqua Tail, galera. Vai ser sugado aí pela bancada, tá? Não vou ter nem dó. E outra coisa. Aquele Flame Tail que eu tenho, galera, é uma criatura meio fraca, né? Mas eu não sei se compensa colocar ele nessa bancada. Na verdade, não compensa porque eu já tenho um de fogo aqui que já tá produzindo Fire Essence, que se não me engano é um Boob Dog, tá? Então tem isso. E outra coisa importante também, por exemplo, gente. Deixa eu ver se o Flame Tail que eu tenho faz isso. É que eles produzem alguns cristais aqui dentro deles, né? Só que eu não sei se tem outro jeito de fazer isso. Como é o nome disso? Fire Catalyst Crystal. Enfim. Depois eu tenho que ver, tá? Mas, enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, então. Só deixa eu conferir isso, tá? Não fala, né? Fire Catalyst Crystal. Mas deve dar pra fazer em outro local aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Fui! É nóis!